Gata, me diz como que foi chegar aqui Me diz como é que foi vir parar aqui Mas eu não vou deixar você partir Não vou, não vou, não vou, não, não, não Gata, me diz como é que foi chegar aqui Me diz como é que foi vir parar aqui Mas eu não vou deixar você partir Não vou, não vou, não, 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 não É que eu sou criança de favela Ela mora no Lebron No baile da Mandela Fumamos um do borrão Loja só do outro O mundo é diferente Pensa menos um pouco E ela é inteligente Cê sabe que aguiole nunca vão se misturar Aqui a controvérsia não é que eu vou te falar O vagabundo fica puto que ela anda mole Pra pegar minha gata tem que ter um desenrole Que ela nunca vai ser mais um dos seus troféus Se provar do beijo dela vai querer velar de véu Faço uma história de amor quase possível Mas é bom malandro, se to nem resistível Então me diz Gata, me diz como é que foi chegar aqui Me diz como é que foi vir parar aqui Mas eu não vou deixar você partir Não vou, não vou, não, 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 não Gata, me diz como é que foi chegar aqui Me diz como é que foi vir parar aqui Mas eu não vou deixar você partir Não vou, não vou, não, 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 não Ela, bela, eu, a fera Ela, damo, vagabundo Ontem tu esqueceu, tô Nike e Cinderela Volta pra buscar, te dou um dia da união Se tu olha assim, me quebra Pego meus pedaços e construo Um castelo de frases pra tu, princesa É só tu dizer sim que eu te dou um mundo Gata, ah, ah, ah Nesse mundo de aparências mesmo a moto O coração vale mais que eu Gata, me diz como é que foi chegar aqui Me diz como é que foi vir parar aqui Mas eu não vou deixar você partir Não vou, não, 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 não Gata, me diz como é que foi chegar aqui Me diz como é que foi vir parar aqui Mas eu não vou deixar você partir Me diz como é que foi chegar aqui Mas eu não vou, não, 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 não Ah, 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 ah Yeah, boy